Olá meninas, olá rapazes, já estamos mais aqui outra vez para continuar o vídeo parte 2 de como vender a mão mais fácil, como o de Natal da campanha 18 e falar dos brindes que eu falei para vocês que era no segundo vídeo, então gente olha os brindes são esses aqui, eu vou dar um esmalte de brinde em cada revista, um color trend e outro color trend, bom então agora eu vou ensinar para vocês como vocês vão montar os kits de vocês então meninas, vocês vão pegar a revista Avon Moda Casa, Avon Cosméticos e vai colocar o seu número de telefone, seu contato o dia que a revista vai, ela vai dia 18 do 10 e chega dia 28 do 10, entendeu? 28 e aqui o seu telefone de contato aqui eu tenho dois telefone para contato e o nome né, Lidia Cosméticos na Amor de Casa a mesma coisa, o dia que a campanha e dia que ela vai, o dia que ela vem e seu telefone de contato aqui você vai fazer o seu kit, desse jeito aqui vou pegar um pouquinho desse transparente e vai colocar o brinde que você quer dar para a pessoa nesse caso eu estou colocando um esmalte, né, esse esmalte que custa um real e pouquinho, um real e alguma coisa que custa um real e você vai montar para os kits, tá? Eu vou montar aqui, o da Paula vou montar aí para mostrar para vocês então, meninas, voltando aqui, já terminei o kit, é um jogo de revista com esmalte um jogo de revista com outro esmalte e um jogo de revista com um sabonete, tá? isso é o brinde do cliente, vocês lembram lá no primeiro vídeo que eu falei desse sabonete aqui que eu queria dar ele de brinde? Então, é o seguinte, meninas deixa eu explicar para vocês como é que funciona é isso, esse sabonete, ele vem oito sabonetes oito sabonetes, quer dizer que você vai poder montar oito kits desse de revista com uma caixa de sabonete e você vai precisar comprar mais oito para você vender porque a pessoa quando experimentar esse sabonete, ela vai querer de novo entendeu? Aí, o que que acontece? Para quem que você vai dar o brinde? Por exemplo aqui no meu bairro, eu tenho lotérica eu tenho três meninas que trabalham na lotérica eu tenho três clientes que trabalham no Banco do Brasil que é quando eu vou pagar quando eu vou pagar as contas né, da Jequiti e eu tenho dois rapazes que trabalham lá na caixa que é onde eu vou pagar os boletos da Natura então tá eu poderia pagar todos os boletos num lugar só você entendeu? só que depois eu vi que não era legal então eu comecei a levar revista para esse tipo de cliente entendeu? e esse tipo de cliente você tem que dar um brinde porque esse tipo de cliente ele vai pegar a revista, vai olhar e vai te ligar e vai te pedir o seu produto na hora na hora você tem que levar entendeu? então, o produto que ele experimentou né outra coisa também é muito importante vocês ver se o cliente é homem ou é mulher se o cliente for mulher você vai dar um presente de mulher se o cliente for homem você vai ter esse detalhe de dar um presente para homem tipo um sabonete de homem tipo Natura Homem Natura é um sabonete unissex se você quiser vender sabonete, tá? é o que você quer vender a promoção nossas promoções é o que nós queremos vender não é a promoção que está na revista por exemplo eu quero promocionar esses esmaltes porque vamos supor que eu peguei muito lá no estoque porque estava muito barato estava um e pouquinho eu peguei 50 esmaltes de toda cor eu quero promocionar esse esmalte eu vou ter que dar o esmalte para a pessoa provar entendeu? porque eu comprei muito eu preciso acabar com aquele estoque que eu tenho então é isso que eu tenho para falar para vocês o brinde você só vai dar o brinde para aquele tipo de cliente esse tipo de cliente você entendeu? não é para todo mundo que vai comprar para a revista e você vai dar um brinde não é o cliente do posto de gasolina é lá da lotérica é no banco que você vai pagar as suas contas é aquela pessoa do supermercado do seu bairro ali do açougue da farmácia da padaria você está entendendo? porque cliente da feira ele passa a compra e vai embora você não sabe nem se ele vai virar seu cliente se ele vai voltar aí o que acontece? esses clientes aqui eles é fidelíssimo você levou a revista você deu o brinde é venda segura então não adianta você ficar chorando ah, porque o avô me deu um jogo de revista mais ah, que eu não queria essa revista não adianta chorar tá? se você quer que o seu negócio cresça que você prospere você vai ter que investir no seu negócio toda empresa todo negócio tem que investir em publicidade tem que investir em marketing porque senão ninguém vai saber que você existe você tem que anunciar no seu facebook você tem que anunciar no seu instagram você tem que comprar revista e levar pro seu cliente não tem como você trabalhar sem informação não tem como muita coisa que eu queria falar pra vocês esse telefone é só desse tipo de cliente você tem que ter dois telefones um pra você usar outro pra você pros seus clientes porque quando o cliente te ligar você já vai saber da onde que vem é onde você tem que ir um é pro seu negócio e outro é pro seu uso normal eu tenho dois telefones então é isso que eu disse pra vocês aí você eu vejo muita mulher chorando aí ai que eu não queria uma revista mais ai mas mas vamos supor que você leva essa revista aqui hoje lá no seu vizinho deixa lá você só tem esse jogo de revista até que ela pegar até que ela vai ser pedida até que ela te devolver até você levar em outra casa até isso até aquilo fia você já perdeu aí você já perdeu aí né então assim cliente, pronta, entrega e cliente de grandes negócios cliente, pronta, entrega é aquele cliente que você já tem o produto que você quer vender tipo eu tenho na feira lá muitos produtos que eu quero vender não o que ele quer comprar por exemplo eu quero vender esse jogo aqui eu vou comprar esse jogo e eu vou revender esse jogo entendeu do preço que eu achar melhor porque meu produto eu comprei eu paguei eu tenho o direito de vender o tanto que eu quiser aqui esse tipo de cliente aqui você tem que respeitar a promoção tá é mesmo que a revista já foi já passou você entendeu você tem que respeitar a promoção porque você tá fidelizando o cliente depois você vai avisando ele que o ciclo vai mudando o preço pode subir pode abaixar você entendeu outra coisa quando o cliente pedir aqui o produto aqui você corre aqui e vê se esse produto ele tá aqui porque se ele tiver aqui o que significa que você vai ganhar às vezes você ganha os mesmos 30% e às vezes você ganha mais sempre você tem que conferir aqui se esse produto tá aqui tá é outra coisa pra quem quer entrar no Avon agora e não sabe o que vem no kit início é isso que vem no kit início agora é um perfume uma água de colônia um creme pros pés um creme pro eu acho que é pro rosto esfoliante não sei um gloss um rímel um esmalte um batom color trend um jogo de sacolas e uma bolsa é essa bolsa aqui tá e um lápis isso que vem no seu kit início dividido em três vezes de 35 reais você entendeu então vai vir três campanhas te cobrando 35 reais se você quiser entrar no Avon hoje esse é o kit início que tá valendo tá é isso que eu tenho pra falar pra vocês isso aqui é uma cartelinha que a gente tem que dar pra pessoa que a gente faz o cadastro novo que eu indiquei uma pessoa minha amiga minha indiquei e esse aqui é o material que eu tenho que passar pra ela bem dito isso não adianta você não dar brinde aí você vai falar assim ah mas eu deu brinde a pessoa não comprou não importa você deu o que a gente deu deu entendeu pode que você venda muito no primeiro ciclo que você dá o produto pode que você não venda nada mas você tem que insistir você tem que perseverar entendeu são coisinhas mínimas mas você só vai dar um sabonete se você quer vender sabonete você vai dar um esmalte se você quer vender esmalte porque a pessoa vai usar esse produto e vai te procurar procurando por ele você já quando comprar o produto pra você dar de brinde você já compra pra você revender também a pronta entrega é usou pediu não tem como não tem jeito pede mesmo é venda certa tá e tem que investir não adianta você pensar que você vai pegar entrar no negócio não vai investir nada e vai sair lucrando você não vai não vai mesmo entendeu então falando isso gente eu faço isso e dá certo tá a natura agora tá com esse 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 sistema que ela tá mandando muitas amostras usa isso se você não quer comprar o brinde se você não quiser investir em produtos baratinhos pra você dar de brinde pra esse tipo de cliente usa essa amostra da natura a natura tá mandando muita amostra de creme de mão tá mandando amostra de creme pro corpo então tá mas assim quando você dá uma amostra você tem que ter aquele produto pra entregar porque não adianta você comprar um produto comprar revista fazer sua propaganda fazer sua publicidade e na hora que o cliente te pedir o produto você não tem aí você perdeu seu tempo seu trabalho seu dinheiro e a gente não quer isso não é mesmo então é essa minha dica né pra você pra você andar pra frente pra você subir seu negócio e lá no vídeo anterior eu falei pra você o vídeo acabou eu falando dessas bolas aqui essas bolas aqui olha só ela vem três 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 cremes pra mão é tipo mostra grátis também porque é muito pequenininho entendeu e tem o grande de 75 gramas se você comprar por exemplo três seis nove doze vamos supor você compra três seis quatro bolas dessas você vai ter doze cremes para as mãos entendeu aí o que você vai fazer você vai comprar doze jogos de revista doze jogos de revista não adianta você falar assim eu não vou investir não tenho dinheiro cara não adianta chorar tem que investir tem que gastar dinheiro chama dinheiro não adianta então aí você vai colocar um desse em cada uma se você quer vender creme para as mãos tá se é isso que você quer vender aí você vai colocar um em cada revista e vai dar lá para os seus clientes de dinheiro que os que te pagam entendeu outra coisa também que você pode fazer é agora que tá com a vanta com essa caixa de sabonete sortido vem com todos os com todos os o os aromas aí você pega e dá também e compra sabonete para você passar para frente tá